O trabalho que a gente vem desenvolvendo com a entidade é um trabalho já de longas datas, né? A gente tem uma opção de uma assessoria aos movimentos populares, já é uma opção do próprio escritório há mais de 25 anos. Então, a gente está muito feliz em estar comemorando esses 30 anos de Sinti, um sindicato maiores do Estado, um sindicato combativo. É uma entidade que vai além da questão corporativa, o Sinti tem toda uma integração com a questão da educação, uma preocupação com a melhoria da educação e com a própria formação do cidadão, do jovem cidadão, que são os estudantes. Então, a gente está muito satisfeito. Temos uma entidade de luta que há décadas vem defendendo esse perfil de uma educação revolucionária. Então, a gente está muito feliz por estar comemorando, por estar junto aqui com essa entidade tão importante para o movimento sindical do Rio Grande do Norte. E aí 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 E aí